Allan Kardec define o Espiritismo da seguinte maneira. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. E aí ele diz mais, ele detalha essa definição. Ele vai dizer como ciência prática, como ciência de observação, ela consiste nas relações que nós estabelecemos com os Espíritos. Então, esse é o aspecto relativo à ciência de observação. É o aspecto relativo à ciência prática. Justamente as relações que nós podemos estabelecer com os Espíritos. Como doutrina filosófica, ela compreende, a doutrina espírita, todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. Então, pelo aspecto da ciência de observação, nós estudamos, observamos, todas as relações que nós mantemos com os Espíritos, que são possíveis de se manter, que vão desde a prática da mediunidade até a influência que os Espíritos exercem em nossas vidas, a influência que os Espíritos exercem nos fenômenos do nosso cotidiano. Enfim, as relações que nós estabelecemos com os Espíritos não estão restritas apenas à mediunidade enquanto faculdade de comunicação direta. Essas relações são muito mais abrangentes, se dão através da influência moral, através dessa convivência que nós mantemos com os Espíritos no dia a dia. Então, o estudo dessas relações que estabelecemos com os Espíritos é o que vai caracterizar a doutrina espírita como uma ciência de observação. Pois, muito bem, o aspecto filosófico decorre exatamente das consequências morais dessas mesmas relações que nós estabelecemos com os Espíritos. Por que estabelecemos relações com os Espíritos? Por que nos comunicamos com os Espíritos? Por que experimentamos e chegamos à conclusão que os Espíritos existem e nos relacionamos com eles? Essa constatação se dá de tal maneira que muda em nós a maneira de pensarmos as coisas, de pensarmos a vida, de pensarmos quem nós somos. Essa mudança de visão, essa mudança de perspectiva, porque a partir dessa nova realidade que nós constatamos, a nossa perspectiva muda, a nossa compreensão das coisas muda. Então, essa mudança de compreensão é justamente o aspecto filosófico. Então, aí nós temos uma definição do Espiritismo pelo que é a doutrina espírita. Ao mesmo tempo, uma ciência de observação, porque nós temos a oportunidade de estudar essas relações que estabelecemos com os Espíritos e, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. Porque, a partir dessas relações que nós estabelecemos, nós somos chamados a pensar a vida e a pensar as coisas que ocorrem conosco, a pensar o mundo, a pensar a humanidade de uma outra maneira. Porque, agora, nós consideramos a existência dos Espíritos e essas relações que nós mantemos com eles, essa convivência que a humanidade compartilha no mundo, nesse aspecto material e espiritual. Ora, essa compreensão faz com que nós passemos a entender as coisas de outro modo. E essa mudança de entendimento é justamente uma mudança de uma visão nossa. É uma visão diferente daquela que nós tínhamos antes de entender o que o Espiritismo nos permite entender. De maneira que o que nós entendemos com o Espiritismo nos dá a capacidade de analisar as coisas sobre um outro prisma. Pois essa mudança é o que caracteriza o aspecto filosófico. Ora, essa compreensão maior que o Espiritismo nos dá nos leva, naturalmente, à reflexão de quem nós somos, o que é que nós estamos fazendo aqui, da nossa conduta, por que é que nós agimos dessa maneira. Essa reflexão sobre o nosso comportamento, sobre a nossa convivência com o outro, sobre como nós estamos nos relacionando, sobre como nós estamos nos comportando, se nós estamos agindo bem ou se nós estamos agindo mal. Essa preocupação na conduta, na vivência, no mundo e lidando com o outro, essa preocupação que decorre exatamente porque agora nós entendemos coisas que antes, sem o estudo espírita, nós não entendíamos, são exatamente as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. Então, porque nós estabelecemos relações com os Espíritos, agora nós temos uma outra compreensão das coisas e essa outra compreensão, naturalmente, nos levará a uma mudança. Agiremos no mundo de outra maneira, porque agora nós temos um outro entendimento. Essa mudança do entendimento, que é o aspecto filosófico, produz na vida do indivíduo uma mudança de conduta, uma mudança de caráter, e aí é que está a consequência moral do Espiritismo. De maneira que é importante o estudo da doutrina espírita, exatamente porque nós pensemos a respeito disso tudo, que nós estamos lidando em matéria de Espiritismo. De maneira que, ao pensarmos e ao entendermos, nós sejamos levados à mudança de conduta, à mudança de comportamento.